Eu cheguei aqui, namorado. Lilvin e Pedro Tricke vs. Maria e D.H. Vai lá, Carlos. Boa, te amo. E aí? Quem começa? Você pediu pra começar de novo? Nossa, eu já ia puxar aquele... Mas tudo bem. Na moral, Maria que começa, acerta o tropa. Com certeza, deixa eu só perguntar um bagulho que é bem recorrente nas batalhas de rima. E aí? Atenção, atenção! Quem quer batalha boa, grita o quê? É você! Quem tá vivo faz barulho! Gol! Quer matar a mão todo mundo, família? Assim, ó. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Boladão e sabotagem é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? Sank! Sabotagem e raridade é o trap, é o funk, o que vocês querem ver? Sank! É funk que eles querem ver e que vai escorrer, só que não vai sair de mim e sim de você. É por isso mesmo que eu chego aqui na partida, mandando a rima boa que vem cortar sua vida. Falou de sabotagem, então toma essa daqui, a bosta do castelo de horror vai se abrir, e quem vai sair de lá é o trigo e o vi, destroçando tudo e matando esses MC. Ah, 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 matando esse MC, na minha frente você teme, cê não é freestyle free, você paga de marrento, rimando competente. Se cê quer ganhar de mim, cê late baixo na minha frente. Oh! E você também, marra respeito e postura, é só pra quem tem, é o funk, é o trap, é o rap, eu não deixo pra depois, é o funk, é o rap, é o gri, é o boom, baby, só que você não tem fã nem um dos dois. Respeito é pra quem tem, só que parceiro é pra quem merece, por isso mesmo que eu chego aqui na partida, fazendo essa prece, você fala que vai abrir, do castelo de horror, só que pro bom lugar você não é qualificado, só causa... Sabe que eu tô batendo, eu não tô latindo, mano eu tô discutindo, você é tipo um gelo na minha frente, eu tô te digerindo, dirigindo, você é muito fraco, o pé do pique é rei, eu lato alto mesmo, porque no quarto escuro só eu me escutei. Ah, você tá dirigindo, verso fluindo, beat cachando, você tá ligado, só chego pesado na base, cê tá moscando, mas agora eu faço meu flow, cê tá ligado, cê tá de caô, dirigindo fora a ponta do inferno e cê nem precisa de catalisador. Meu Deus, eu nem sei se isso foi um ataque, pelo visto da sua vestimenta, tô no caminhão, atropelo um tomate, fácil, acerto de hack, acho que você não é boa, ela quer mandar uma rima, não rimo por mim, rimo pela coroa. Rimo pela coroa, acabou? Yeah, yeah, yeah. Cê rima pela coroa, eu também, por isso que eu venho na partida, só que isso daqui também não é sobre mim, porque eu tô aqui pra poder salvar a vida. Só que parceiro, você não entende, por isso que cê não vai entender, rima é rara, cê fala que é de tomate, cê é ruim, o tomate mesmo vai farar na sua cara. Joga tomate, subestima, nós que é pouco, pega esse fight, tá ligado, cê paga de louco, cê tá ligado que é sem besteira, joga tomate, eu sou neguinho de favela, eu já vim da feira. Tudo bem, eu já volto, a rima é certa, pode ter certeza que dei a retada, não releva, mas eu faço minha rima, agora tô fluindo, sem rima, pela coroa e pela plateia que tá ouvindo. É, é, pela plateia que tá ouvindo, tá fazendo forro, eu faço é direito, é claro que eu quero a coroa, pois eu já tenho ela, eu sou o rei. Eu, não entendi nada dessas mina, por isso que cê não manda nenhuma rima, cê tá parada, tá mal fio, você não cortou a vida, cê roubou a brisa. É isso mesmo, é isso mesmo. Rápido e raseiro da forma que aconteceu, vocês escutarão as rimas pra um só, e com vontade, não gostou, palminha, certo? Então vamos pra votação, barulho pras rimas de Maria e DH! Computado, diferentemente, é as rimas do Lil V e Pedro Tric, só pra confirmar, Maria e DH! Pedro Tric e Lil V, barulho e mão para a Maria e DH! É isso, pode abaixar, pode abaixar, vou no visual de primeiro. Barulho e mão para as rimas de Lil V e Pedro Tric. É isso, o Lil V e Pedro Tric, 1x0, mas relaxa aqui, tudo que vai... Volta! Fique terminou! Tá jogando a mão pro alto, vamos ficar naquele clima, o Lil V vai puxar, meu parceiro. Espera, levanta a mão, levanta a mão aí, só que não vai fazer a vontade de quebrar, vamos deixar os emitidos daquele jeito, no maior clima de hostilidade. Aí, vamos vir naquela vibe, só quem tá à vontade, deixa eu ver como que esse beat vai virar primeiro, ele já virou, caralho. Batalhar não é rolê, é concentração de drag, o que vocês querem ver? Sangue! Que é a gangue da pistola de água Calma, que eu vou acabar com seu karma Mano, agora eu subo sua alma Como que eu vou confiar em você? Você não rima comigo, tá cheia de trauma Então não confia, você sabe, parceiro Que eu chego aqui não atingindo o seu físico Você fala que a gangue é de arma Só que meu armamento é pírico Por isso mesmo que eu venho Pra poder fazer a rima que é boa Você fala de gangue, eu tô pela cultura Você que é arma, tá vivendo à toa Respira, eu vou te bato Mas não serve, saco Você tá ligado que pode, bravo E seu peso é líquido, meu é líquido Se desculpa, eu vim só pra líquida Cê não pega na respirada Cê não pega o pão do camarada Mas a Ed Young, eu vim tirar sangue dessas mulherada Ah, cê acha que é bom, mas não tem um dom Você sabe, você tá com a gangue Só que a gente não precisa de gangue A gente chega, só venta com sabão de comba Sabe que cê cana-lona Ixi, fumou droga, cheirou, cheirou pó Doente, sinceramente, quem sabe não bate de frente Tá bom, você tá perdendo Você não ataca, você não me bate A gente não acha que é bom Nós tem certeza, porque nossa dupla ganha ataque Ah, mas ela tá se achando Eu entendi agora na palavra Sério que sua dupla é muito boa Então por que quando o peito se trava? Só que cê fala de líquido Só que parceiro, essa é a informação Não adianta, sua rima é fraca Porque você já tá em liquidação MC vendido comigo no pó Por isso que a rima desenrola Cê tá achando que em agressividade só o seu folk vem aqui a favora? Não, eu não acho Eu tenho certeza Sabe que eu mando bem Você falou de plataforma Cuida do que a plataforma Entre o vão e o três Senão você vai cair Sobre mim, se você vai cair Nesse fim, cê caou Você falou que você é do vagão Infelizmente, eu também sou Tudo bem Cê tá ligado, a improvisação Só que ela trabalha na lana da trilho Sinceramente, a improvisação Mas cê sabe que eu faço minha rima Cê tá ligado, vou só vacilão Sabe por que sua rima não conta? Por que sua rima não vaga em coração? Minha rima não conta Porque na escola eles me chamavam de burro Eu não era bom em matemática Eu fazia rima depois que eu pulava um duro Calma que o fã eu trago Calma que o fã eu trago Eu te ensino como que eu amassou Essa métrica não é de milhões Cê apoia pros dois É a rima sem tavo Que é o que eu ganho Só que parceiro, cê sabe Passa do chão Entre o vão e a plataforma Só que você ficou entre Sua canção e o refrão Que cê errou Por isso mesmo que eu tô chegando Fazer a batida E no vagão com muito orgulho Eu posso dizer que eu consigo ganhar a vida Você falou de refrão Para, cê tá ligado É demais pra cantar Me chama pro beat Eu te mato no beat Eu levo o refrão E a música pronta Tá bom pra você, menininha Que eu faço aqui nessa rinha O bifo do teu refrão Não dá um do freestyle E uma canção minha Tudo bem Cê tá ligado Que eu sigo na fé Você tacou falando Que é menininha Pode ser Mano, tito de mulher Mas eu volto Cê tá ligado Que você falou até de centavo Só que você a falou de centavo Só que cê preta Tipo, a custa caro É isso Vamos de terceiro Vamos de terceiro Quem começa Quem começa Mesma fita Vai ter uma volta a mais Certo, rapaziada Certo, meninas Mesma parada Uma volta a mais Quem vai começar Aê É terceiro round Vocês pediram Tô sem maldade Quem quer terceiro Muito louco Eu grito o quê? É isso Vamos levantar a mão Fazer aquele clima De hostilidade Pus em biciplicar Como? Só mandar rima pesada Bem Assim, ó Ó, ó E se eu tenho Um bolsonar E acha ele Uma piada Que tá só facada Só facada E se eu tenho Um bolsonar E acha ele Uma piada Grita só facada Só facada Mata ele, carai Isso é neste carai Isso é neste carai Eu vou, eu vou Pra casa você vai Mas aqui cê tá se achando Aqui é com dor Vou fazer sua cara De bandeira Dela de tambor Mas não ganha na pisadinha Por isso mesmo que eu vou chegar Nesse arrinha Cê sabe, parceiro Que eu vou mandando Verso que é rara A batida é de funk Mas eu sombo na sua cara Cê samba na batalha Eu vou te dizer Então samba, samba, samba Cê dança e vai perder Samba, samba Você leva o pau Nós é cultura de preta Eu sou fruto de quintal Tô tudo bem E quando eu encaixo Não pedi Cê sabe, eu vou além Cê sabe, mano Que a rima que é verdadeira A gente vai cantando E depois manda capoeira E o meu verso é livre Tá dando unha de canseiro Alexandre Pires Mas agora aqui cê perde Não é samba Essa é a samba É a dança das candangas Nem Alexandre Pires Mas parceiro Esse é seu fim Na verdade é tipo Pélix perdeu E é melhor assim Por isso mesmo Que eu vou chegando Na batida É cultura de preto Essa é a cultura da minha vida Ah, cê tá ligado Que é a senzala Falou do Pélix Sua rima é mais suave Do que o boutique Em que ele fala Você é muito fraco Melhor eu ir, tchau Não é melhor ficar Te dar um pau Não E cê vai tomar resposta Já perdeu a linha Então melhor cê ir embora Entendeu? Cê tá ligado Esse é improvisado Melhor você ir embora E chorar no meio do quarto Nóis não vai embora Eu não tô rimando sozinho Tchau pro Raul Gil Pega o banquinho Sai de fininho Nóis cê tá tratando Agora eu aceito É um menino chorando Outro fã de raça negra E é você no caso Nessa linha Só que eu vou fazendo Porque a rima é minha E parceiro Realmente fica aí Pra entreter Fica aí Observando Nóis vencer Essa rima é minha Cê tá ligado Eu vou rimando E eu já chego Tipo assim assim Cê tá ligado O rap é oriundo Sua rima é su O rap é pra todo mundo Ei Mas você é doença Aqui na parada Sinceramente sabe Mano Que cê teve falha Por isso a rima Que é boluru É raça Doença Da peste negra Nunca existe No Brasil E aí Muito barulho Um só e com vontade Não gostou Palminha Barulho E mão pra cima E mão pra cima Quem gostou das rimas De Maria E Bebe Mano Eu vou contar Eu tive uma impressão Mas eu certo pelo certo Levanta a mão aí Quem gostou das rimas De Pedro Tric Uma mão só Por favor A minha direita Aqui Certo mano Uma mão só Votou em um Votou em outro Começando aqui da caixa Aqui ó Sempre começo das caixas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Dois Nove Dois Dez Trinta Trinta Certo Tr ninety Três Nove é o numero Certo Três Nove É o numero Diferentemente Levanta a mão Esquerda Direita Prótese Cococo Omuleta Quem gostou das rimas De Maria E DH A minha esquerda Por favor Começando semir da caixa Um Dois Cro stubborn Seis Sete Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Zeno Nove Vinte Vinte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4... Quarenta e muito. Certo, família? Maria e DH para a próxima fase. Pesado, me imbaram muito, certo, mano? Muito maluca. Como aqui também? Eu não vim pelo trick.